Você que vai lançar, vamos falar mais uma vez, vai lançar o livro Raça Brasil, contando a história, a trajetória dessa conquista. Como é que a comunidade do handball te recebeu, Monique? Eu fui muito bem recebida, assim. Eu acho que eles eram muito carentes de alguém que acompanhasse a modalidade deles. Então, até hoje eu tenho um carinho muito grande de todas as pessoas que jogam handball, gostam de handball, atletas profissionais ou atletas amadores, gente que pratica na escola, todo mundo tem um carinho muito grande comigo. Qualquer coisa que eu faça de outro esporte, futebol, vôlei, judô, tem gente que vai lá e comenta coisas do handball. A minha página no Facebook está repleta de pessoas que gostam de handball. Como eu falei, se eu estiver no Maracanã fazendo um jogo, ou se eu estiver fazendo qualquer outra coisa, eu posto uma foto e as pessoas falam mas e o handball, e não sei o que do handball. Vai estar sempre atrelado ao seu livro. Tem sempre isso. E, obviamente, qualquer coisa que eu faça ou poste ou uma reportagem sobre handball tem uma repercussão muito grande no meio dessas pessoas. Eu fico muito satisfeita de ter conquistado esse público, né? De ter o respeito dessas pessoas, de chegar num lugar onde a seleção está, ou que está acontecendo qualquer coisa de handball, como foi quando a seleção foi jogar o seu primeiro jogo, foi um amistoso em São Bernardo, sem todas as campeãs mundiais, só com as que atuavam no Brasil. Eu até contei pro André, quando eu voltei, que muita gente veio e falou nossa, parabéns pelo que vocês fizeram, é impressionante o carinho que vocês têm com o nosso esporte. Então, é muito bacana a gente ter conseguido atingir o coração de pessoas que tinham esse vazio, que sentiam falta de alguém que cuidasse do seu esporte. Então, por isso, hoje eu faço questão de acompanhar o que elas fazem, de dar as principais notícias. mesmo que uma semana inteira eu esteja envolvida com coberturas de futebol, se aparece alguma coisa de handball, eu faço questão porque agora eu me sinto como se fosse na obrigação de dar uma satisfação pra aquelas pessoas que esperam sempre da gente um carinho com esse esporte.